A coloração da gengiva não precisa estar vermelha demais, mas ela não pode estar pálida. Se a gengiva estiver pálida, isso pode acusar um início ou já uma anemia provocada por várias doenças. Por doenças do carrapato, que são pelo menos três as mais comuns, a reliquiose, a babesiose, a anaplasmose. Até um adendo aqui, o tratamento da reliquiose e da anaplasmose é um tratamento longo, um tratamento chato de fazer, de 21 a 28 dias. De cara, você vai ter que gastar no mínimo uns R$400 a R$500 entre consultas, exames e remédios. Então isso já entra no custo do cachorro se ele estiver com um problema desse e você não souber. Eu até diria que na compra de um animal de valor mais expressivo, o correto seria você entrar em negociação com o vendedor e incluir um hemograma completo desse cachorro no custo do animal. Vocês combinam aí, cada um paga metade, eu acho que é justo, porque um tem interesse de vender, outro tem interesse de comprar. Eu acho que é honesto de ambas as partes, rachar aí o exame, que vai custar aí entre consulta e hemograma uns R$150. Então para quem está comprando aí um cachorro de R$2, 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 R$500, R$3, R$4, R$5, R$10 mil, R$16, seja lá quanto for, um hemograma não é dinheiro nenhum para que a compra seja uma compra segura e não fique nenhum resquício para trás. Se você não ficar satisfeito só com o hemograma, então faz o teste de esfregaço, faz também o exame de rins, o exame de fígado, pede para ver se não tem hemoparasitas no sangue, então vê se não está com alguma doença bacteriana ou protozoática ou viral, faz uma bateria de exames, aí já fica um pouquinho mais caro, uns R$300, mas novamente eu volto a afirmar, para um animal, você vai pagar aí de R$2 mil em diante R$300, não é nada se vocês racharem no meio.